E aí, crianças, estamos de volta. Voltamos para a aula de linguagens agora. Já descansou, já bebeu uma água, né? Agora a gente vai continuar com o nosso momento de aprendizagem. Então, para essa aula de linguagens, aula 22, a gente vai usar a atividade impressa, aquela atividade que está no percurso pedagógico referente a hoje, tá? Essa data. Pede aí para o seu responsável e já deixa ela junto com você, tá bom? Agora eu vou mostrar a apresentação que a gente vai ter nessa aula de hoje. Na aula de hoje, de linguagens, a gente vai aprender como se comunicar com as letras. Ao final dessa aula, você vai ter aprendido a ler e a escrever algumas palavras. Vai ter reconhecido a estrutura das palavras, quantidade de letras, quantidade de sílabas e percebido como é que a gente faz para montar uma palavra, tá? Antes de ir para a parte prática, onde a gente vai abrir, montar algumas palavras, explorar, deixa eu relembrar com vocês alguns pontos importantes da escrita. A gente tem que lembrar que na comunicação pode ser feita de diferentes formas, tanto falada, quanto escrita, como também de uma maneira não verbal. A gente utiliza o corpo, a expressão facial para se comunicar. Nessa aula, a gente vai falar sobre como se comunicar de maneira escrita. Para escrever, para se comunicar dessa forma, a gente utiliza as letras. O conjunto de letras, o conjunto de letras forma uma palavra. Uma palavra é composta por letras que juntas, em duas ou três, elas formam sílabas. Pequenas unidades de sons que trazem um sentido para a palavra, que formam a palavra. Por exemplo, pato. Olha a palavra pato. Tem quatro letras, p, a, t, o, quatro letras e tem duas sílabas. Dois conjuntos de letras que juntos formam uma palavra. Agora a gente vai ver a formação de algumas palavras. Olha essa imagem aqui. É a imagem que está representando a barata. Observem aqui, crianças, que eu coloquei aqui do lado uma imagem de uma boca. Toda vez que essa boquinha aparecer, a gente vai contar quantas vezes a gente abre a boca para falar aquela palavra. Vamos aqui tentar ler juntos. Me acompanha. Ba-ra-ta. Olha o som. Ba-ra-ta. Vamos ver as sílabas que compõem essa palavra. A primeira sílaba é o B junto com A. Duas letrinhas que juntas estão formando o som do ba-ra. O, B, juntinho aqui do ato, B com A, o ba-ba. O, ba-ba. A primeira sílaba da palavra barata. Vamos ver a outra sílaba. Olha a letra re e a letra a. Juntas elas estão fazendo rá. Rá ou rá. A outra sílaba é composta pela letra T e a letra A. Ó, tá. Ba, ra, tá. Então, tem quantas sílabas, quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Vamos junto? Ba, ra, tá. Três vezes, não é isso? Olha o número três aí. Vamos contar quantas letras está formando essa palavra? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, tem seis letras dessa palavra. E essa imagem aqui está representando o quê? O sapato, né? Quando eu falo sapato, qual é o primeiro som que você escuta? É o som da letra S, não é isso? A primeira letra da palavra sapato é o S. O si, né? Tem o som do si. E finaliza com qual som? Qual é o último som que você escuta quando eu falo sapato? É o ó, não é isso? Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra. A primeira sílaba é composta pela letra si, né? S que está com o som de si. E a letra A, duas letrinhas que juntam, estou formando o som de sa. Ó, sa. P e o A. Pa, te, junto com o O. To. Sa, pa, to. Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Três vezes também, né? Três vezes. Vamos contar quantas letras tem essa palavra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letrinhas. Vamos ver outras palavras agora. Olha essa imagem aqui. Canoa. Quando eu falo essa palavra, qual é o primeiro som que você escuta? Canoa. É o som de que, né? Mas a gente já viu em outra aula que esse que, apesar de a gente escutar o que, a gente escreve o sei. Então, a primeira letra da palavra canoa é a letra sei. E qual é a última letra? Letra A. Muito bem. Vamos ver a primeira sílaba dessa palavra. Quais letras compõem essa sílaba? C e o A. Ka. Ne, O, No. E o A. Ka, No, A. Quantas vezes a gente abriu a boca para falar? Não. Três vezes. Tô gostando, viu? Já tô vendo que você aprendeu. Agora, Kaju. Ó, Kaju. Qual é a primeira letra que você tá ouvindo? É o K, né? Tem esse som do C. E termina com qual som? Kaju. É o som do U. Olha a primeira sílaba dessa palavra. Letra C. Letra A. Ka. Jota. U. Ju. Tem quantas sílabas? Ka. Ju. Duas sílabas. Vamos ver quantas letras tem? Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro letras. Outro exemplo. Pipoca. Pipoca. Qual é o primeiro som que você tá ouvindo? É o P, não é isso? Ó. Pipoca. E qual é o último som? Letra A. A primeira sílaba, a gente vê destacada aqui, ó. É o P e o I. Pi. P e o O. Pó. O C e o A. Ka. Pi. Pó. Ka. Veja que são letras juntinhas que estão formando as sílabas. E cada sílaba, uma junta da outra, tá formando uma palavra. Pipoca. Quantas vezes você abriu a boca pra falar essa palavra? Três vezes? E jacaré? Olha a escrita. Qual é o último som que você ouve quando eu falo jacaré? Som da letra E, não é isso? Olha a primeira sílaba de jacaré. J-A. Já. Esse J tá o nome da letra, mas o som é o som de gi, né? Já. Gi com A, já. O-C-A. Ka. Re. É. Ré. Já. Cá. Ré. E esse acento que tá do E aqui, tá trazendo um som, uma sonoridade pra essa letra. Agora, vamos ver quantas vezes a gente abre a boca pra dizer jacaré. Já. Já. Olha aí. Três vezes? Quantas letras tem a palavra jacaré? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras tem a palavra jacaré. Agora, crianças, vamos treinar a escrita, vamos ver como a gente escreve algumas daquelas palavras. A primeira palavra que a gente vai escrever vai ser barata. Vou pegar aqui minha canetinha. Você pode fazer isso no seu caderno, tá? Separa uma folha aí no seu caderno, pega um lápis e vamos treinar a escrita. Primeira letra B. Trouxe, trouxe o traçado pra baixo, puxei, venho fazendo um círculo, puxando pro lado direito. Ó. Me volto pro lado esquerdo, trazendo ele para o meio, para o centro. Faço o mesmo movimento outra vez. Puxo o círculo pro lado direito, depois eu volto pro lado esquerdo. No finalzinho. Olha a letra B. Letra A. Subiu um tracinho reto, subiu, desceu. Um traço reto no meio. Bar. Ó, olha o B com A. Bar. Já produziu um som. Agora a letra R. Desceu traçado. Traçado reto para baixo. Um traçado circular para o lado direito. Ó, lado direito é lado de cá, viu? Fez esse círculo voltando pro lado esquerdo. Encontrei com o meio. Volto, puxo um traço para baixo. Agora a letra A. Tracinho pra cima. Desce para baixo. Tracinho no meio. A letra A. Preste atenção no movimento que eu tô fazendo. Com a minha canetinha virtual aqui. Preste atenção nesse movimento que é importante você saber como é que faz esse movimento pra aprender a escrever. Você fala, ah, Pró, mas eu já sei escrever. Eu já sei fazer essa palavra já. É, mas você pode ter algum coleguinha de outra escola ou até da sua própria turma que não sabe. Por isso que a Pró tá ensinando. Seja paciente. Puxa aqui um tracinho para baixo. Pra fazer a letra T. E outro aqui em cima. Reto. Um traçado reto. Temos a letra T. Agora A. Traçinho. Subiu. Desceu. Traçado. Eu subi. Depois eu fiz o movimento descendo. Agora eu vou cortar ele aqui no meio. Faço um tracinho no meio. Temos a letra A. O-B-A-R-A-T-A. Agora a palavra jacaré. O J. Eu vou fazer um traço aqui em cima reto. Depois eu chego aqui no meio. Puxo um traço para baixo. E faço um gancho. Puxando um círculo. Pro lado esquerdo. Subindo. Olha o J. Ele vai ficar como um gancho. Puxo o traço para baixo. Depois faço um círculo. Descendo o movimento de um círculo pro lado esquerdo. E subo. Mas eu só subo um pouquinho. Agora vamos pra letra A. Subiu. Desceu. Um tracinho aqui no meio. Letra C. Um círculo. Vai puxando o traçado no formato circular pro lado esquerdo. Desceu. Vem pro lado direito com esse círculo. Mas não fecha. Vai ficar uma meia lua. Um círculo semiaberto. A letra A. Subiu. Desceu. Tracinho aqui no meio. O rei. O rei. Ó. Desceu. Traçado. Reto. Traçado circular pro lado direito. Depois eu puxo ele pro lado esquerdo. E desço. E desço um traçado reto pro lado direito. Letra E. Traçado reto. Puxando pro lado esquerdo. Desceu. Lado direito. Lado direito agora. Um traço aqui no meio. E essa palavra jacaré tem um acento agudo aqui na letra E. Então a gente vai fazer um tracinho aqui em cima. Ó. Jacaré. Conseguiu escrever? Muito bem. Continua treinando aí em casa a escrita das outras palavras no seu caderno, tá bom? Agora vamos voltar aqui pra apresentação pra gente dar continuidade. Agora, crianças, que vocês já viram como é formada algumas palavras. Já viram a escrita dessas palavras. A gente vai ver um joguinho sobre sílabas. Porque a gente viu que uma palavra é formada por letras. E essas letras juntas formam sílabas. E juntas formam palavras. Vamos ver agora algumas sílabas nesse joguinho. Olha o link. Tá aqui no vídeo. Você pode copiar esse link. Porque ele não tá aí na sua tarefa. No seu percurso pedagógico. É uma atividade complementar. Tá? Um recurso que a gente tá usando na nossa aula. Olha que joguinho legal. Tá vendo essa imagem? Toda hora vai aparecer uma imagem. E a gente vai contar quantas vezes a gente abre a boca pra falar essa palavra. E vai selecionar aqui o número. Lembra que tem um tempo pra fazer isso. Quantas sílabas tem aí? Cachorro. Quantas vezes você abriu a boca? Uma, duas ou três? Três. Muito bem. Agora aqui, ó. Chocolate. Chocolate. Quantas sílabas tem? Cho-co-la-te. Quantas vezes você abriu a boca pra falar? Três. Quatro. Ou cinco vezes? Quatro. Agora, milho. Milho tem quantas sílabas? Uma, duas ou três? Milho tem quantas sílabas, não é isso? Ou duas? A pró errou aqui, ó. Me confundi na hora de clicar. Milho tem? Tem duas. Milho. Duas. Preste atenção aí. Me ajuda. Me diz aí no chat qual é o número, porque senão a gente vai errar aqui no jogo. Quantas sílabas tem? Galinha. A palavra galinha. Ga-li-nhá. Tem quantas sílabas? Três. Outro exemplo. Vaca. Quantas sílabas tem vaca? Uma. Duas. Ou três. Responde rápido que o tempo tá correndo. Duas. Ó, acertou. Agora, crianças, vou sugerir que você continue esse joguinho muito divertido aí, na sua casa, com um coleguinha ou com algum familiar. Tá bom? Tem várias palavras naquele jogo e você vai se divertir e aprender ao mesmo tempo. Ó, que legal. Agora, vamos olhar aqui a atividade de hoje. Atividade de linguagens, comunicar com as letras. Aquela que eu pedi pra você deixar aí na sua mesa, lá no início da aula. A gente vai usar ela agora. Eu vou ler a tarefinha e você vai me acompanhar. A primeira sentença diz assim. Leia as palavras e complete a tabela. Cada parte dessa tabela tá pedindo uma coisa diferente. Aqui eu tenho, quando tem o desenho da boca, tá perguntando quantas vezes você abriu a boca pra falar. É, você coloca aqui o número. Depois pergunta qual é a primeira letra, a última letra e o número de letras. Eu vou fazer algumas dessas palavras junto com você. Pra você aprender a fazer, tá? A primeira que tem aqui é pipoca. Ó, pipoca. Quantas vezes você abriu a boca pra falar essa palavra? Responde aí no chat que eu te digo se tá certo ou se tá errado. Quem disse três, acertou. Muito bem. Ó, pipoca. Então você vai colocar o número três nesse espaço aqui. Qual é a primeira letra da palavra pipoca? É o P. Olha ele aqui, o P. Então você vai escrever ele nesse espaço. E qual é a última letra? É a letra A. É isso? Agora vamos contar o número de letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Coloque nesse espaço. Agora a palavra sapato. Quantas vezes você abre a boca pra dizer a palavra sapato? Coloca aí no chat. Tá, pá, tô. Três vezes. Ó. Número três aqui. Qual é a primeira letra? Letra C. Coloca ela aqui. E qual é a última letra? Ó. Coloca ela aqui. Vamos contar quantas letras tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Número seis aqui nesse espaço. Agora a palavra barata. Ba-ra-ta. Quantas vezes você abriu a boca pra falar essa palavra? Três vezes. Coloca o número aqui. Qual é a primeira letra? Qual é o primeiro som que você escuta quando a gente fala barata? Letra B. Traz o B aqui pra esse espaço. E a última letra? Letra A. Traz aqui pra esse espaço. Vamos contar agora o número de letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Coloque aqui o número seis. Agora. Canoa. Canoa. Quantas vezes você falou? Quantas vezes você abriu a boca pra falar? Canoa. Três. Coloca o número três aqui. E qual é a letra inicial? O C, né? Você vai trazer pra cá. E qual é a letra final? É o A. Você vai trazer para aqui, para esse espaço. Vamos contar quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letras. Coloca aqui nesse espaço. Agora essa letra, essa palavra aqui de cima que eu pulei. Vamos voltar. Peixinho. 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 Quantas vezes você abriu a boca pra falar peixinho? Pei-ti-nhô. 3 Coloca o número 3 aqui Qual é a primeira letra Dessa palavra? Ó, letra P E qual é a última letra? Letra O Vamos contar quantas letras tem? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 letras Coloca nessa última coluna aqui Agora só temos algumas palavrinhas aqui Jacaré Quantas vezes você abriu a boca? Jacaré 3 vezes E qual é a primeira letra Dessa palavra? J Muito bem Tô vendo que você já pegou o jeito Já sabe como é que faz essa tarefa E qual é a última letra? Letra E Traz aqui Para esse espaço Quantas letras tem? 1 2 3 4 5 6 6 letras Traga para esse espaço aqui Agora Cajú 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 Quantas vezes você abriu a boca? 3 Número 3 nesse espaço Qual é a primeira letra dessa palavra? Letra C Letra C Traga a letra C para esse espaço Escreva ela aqui E a última letra? Olha ela bonitinha aqui Toda bonita Letra 1 Traga ela para cá Vamos contar quantas letras tem 1 2 3 4 4 letras Agora Qua Ti Qua Ti Duas vezes Coloca o número 2 aqui A primeira letra É a letra Q Ó o Q de queijo Escreva ela nesse espaço E a última letra Que é a letra I Você vai escrevê-la aqui Agora vamos ver quantas letras tem essa palavra Que Tem uma Duas Três Quatro Cinco Cinco letrinhas Agora a última palavra dessa tarefa Oca Ó Ca Duas Vezes a gente abriu a boca para falar essa palavra A primeira letra dessa palavra é a letra O Ó E a última a letra A Agora crianças Observem que nessa segunda parte da tarefa Tem algumas sílabas Tem as sílabas dessas palavras que a gente acabou de fazer a leitura Na primeira parte da atividade Você pode recortar E jogar Fazer um joguinho de formação de palavras com o seu familiar Tá Você vai deixar a imagem Junto das sílabas Recorta Cada quadradinho desse Tem uma sílaba Você vai recortar Para jogar de formação de sílabas Mistura tudo E aí você vai Pega a imagem Que imagem é essa? Alguém pode perguntar E aí você vai pegando as sílabas Que formam aquela palavra Agora temos uma atividade complementar Você pode Fazer esse joguinho E se divertir Aí com o seu familiar Né? Jogando De Do jogo das sílabas Você pode pintar Essa imagem aí também Essas imagens Para deixar o jogo bem colorido E eu tenho certeza Que você vai se divertir com isso Eu espero que você tenha Aprendido bastante Com a nossa aula Porque agora a gente vai relembrar O que a gente aprendeu hoje Para isso eu vou tirar a apresentação um pouco Tá? Nessa aula A gente viu que Uma das maneiras de se comunicar É de forma escrita Utilizando palavras E para escrever palavras A gente usa as letras Que juntas Formam sílabas Que formam as palavras A gente viu Como se escreve E se lê Algumas palavras E aprendemos também Um joguinho muito interessante Um jogo de sílabas Vimos também Que é importante Observar A letra inicial A letra final A quantidade de letras Que tem Numa Numa palavra E quantas vezes A gente abre a boca Para falar aquela palavra Para reconhecer A estrutura completa Da palavra Espero que você tenha gostado Da nossa aula Registra para mim Aí no chat O que você aprendeu hoje O que você mais gostou De aprender A gente vai se encontrar agora Só no nosso próximo encontro Da aula de amanhã Tá bom? Um beijo grande Até lá Tchau 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 Tchau